Muita gente já começou os preparativos pra ceia de Réveillon, viu? Por isso, nós vamos direto ao vivo até um supermercado pra mostrar como está o movimento por lá, viu? Muita gente deixou as compras pra última hora. Correria, Dai, diga pra gente, bom dia pra você. Você comprou tudo pra ceia, tá preparado? Eu vou pra Nova Aurora, tá? Vou passar a ceia lá nos meus pais. Então, eles que lutem pra fazer a ceia por lá, viu, Wagner? Porque o Natal foi a correria pra mim. Aí a gente se dividiu assim, né? Mas, ó, com relação aos preparativos, o que a gente percebe... Vou pedir pro Antônio dar um giro aqui pra gente. Tem muitas pessoas que estão chegando por aqui, mas eu já conversei com as meninas, o pessoal aqui da direção. E aí você falou, ó, o pessoal tá deixando pra última hora, né? Como tá a movimentação, Wagner? Por incrível que pareça, a movimentação maior mesmo, que é esperada aí pelo pessoal que trabalha aqui no mercado, é pra tarde e pra manhã. Ou seja, mais um sinal de que o brasileiro gosta mesmo de deixar pra última hora. Movimentação intensa já durante a semana também, alguns que gostam de se antecipar, gostam de fazer as suas compras aí com mais tranquilidade, mas entre a tarde de hoje e amanhã, filas são esperadas e movimentação ainda mais intensa nos mercados aqui de Cascavel, viu, Wagner? A ação que vai ficando grande, pesquisar preço também é importante nesse momento, mas claro, se possível, não deixe pra última hora, né? Nosso Mochilink mostrando a movimentação, porque hoje é sexta-feira, tem mercado aberto amanhã também. E aí, amanhã pela manhã, tudo piora. O brasileiro sempre deixa pra última hora, eu me enquadro nesse, tá? A Day falando aqui que vai pros parentes lá em Nova Aurora, deixou o Réveillon, a ceia, agora por parte da família, eu também, viu, inclusive não comprei nada. Então, eu e a patroa amanhã estaremos no mercado pela manhã. Ou seja, faça o que eu digo e não o que eu falo, né?